O poder do Miraculous da Borboleta pode conceder a sua vítima poderes bem poderosos. Mas será que o poder do Miraculous da Borboleta pode dar poderes ilimitados? Ou será que ele tem algum limite? E então, é isso que vamos teorizar nesse vídeo. Mas então, se você gostou do tema da teoria desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous. E é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. E agora que os avisos já foram dados, vamos para a teoria. Como eu falei para vocês, o poder do Miraculous da Borboleta pode conceder a sua vítima poderes bem poderosos. Mas será que o Gabriel Agreste pode criar um akumatizado, ou um super vilão no caso, que pode ter poderes ilimitados, a ponto de conseguir trazer a Emily Agreste de volta, sem ele precisar pegar os Miraculous Ladybug do Cash North para isso? Ou será que o poder do Miraculous da Borboleta tem algum limite de poder? Vamos começar a teorizar. Por que o Gabriel Agreste poderia criar um akumatizado que poderia trazer a Emily Agreste de volta, sem ele precisar dos Miraculous Ladybug do Cash North? Talvez ele tente isso no episódio Wishmaker. Ou, traduzindo ao pé da letra, Fazedores de Desejos, ou então Criador de Desejos. E pelo nome do episódio, ele poderia tentar criar um akumatizado, ou uma akumatizada, que poderia fazer esse desejo de trazer a Emily Agreste de volta, sem ter a necessidade de pegar os Miraculous Ladybug do Cash North para ele conseguir fazer isso. Mas será que o poder do Miraculous da Borboleta pode ter esse poder tão poderoso assim? Praticamente o poder absoluto, ou será que não? Quando o Hawk Moth akumatizou o Cash North no episódio Cash Blank, podemos ver que ele deu o poder ao Cash Blank, no caso ao Cash North akumatizado em Cash Blank, de destruição ao infinito, como ele próprio disse nesse episódio. Ou seja, além do Cash North conseguir destruir coisas praticamente instantaneamente, o Cash North poderia destruir quantas coisas ele quisesse. Ou seja, ele deu um upgrade nos poderes do Cash North, para destruir o que ele quisesse. Até mesmo ele ameaçou a Ladybug, se ela não entregasse o Miraculous dela para ele, ele ia destruir praticamente tudo, o universo inteiro. Ou seja, o Hawk Moth deu um poder ao Cash North muito poderoso. Mas será que esse poder que o Hawk Moth deu ao Cash Blank é mais poderoso que o poder absoluto? Ou será que não? Porque destruir um universo inteiro, sim, é realmente um poder muito poderoso. Mas eu creio que o poder absoluto seria mais poderoso que esse poder. Até porque o poder absoluto você poderia fazer o que quiser, sem muito esforço. Mas é claro, teria um preço a se pagar. E esse seria o maior motivo, um dos maiores motivos, no caso, do Hawk Moth, no caso Gabriel Grest, criar um Akumatizado ou uma Akumatizada, que trouxesse a Amy Grest de volta, sem ele precisar dos Miraculous Ladybug do Cash North para isso. Até porque ele nunca conseguiu pegar os Miraculous deles até agora. E ele poderia desistir de pegar os Miraculous Ladybug do Cash North, e criar esse Akumatizado ou Akumatizada com esse tipo de poder. E é claro, trazer a Amy Grest de volta, sem nenhum preço a se pagar. Mas, eu acredito que se o Hawk Moth, no caso Gabriel Grest, conseguisse fazer um Akumatizado ou uma Akumatizada com esse poder, não adiantaria muito. Até porque quando esse Akumatizado ou Akumatizada fosse derrotado ou derrotada, a Amy Grest voltaria a entrar em coma. Até porque ela voltaria por causa desse Akumatizado. E quando ele fosse derrotado, tudo voltaria ao normal. Quando a Ladybug fizesse o Miraculous Ladybug. A não ser que o Hawk Moth criasse um Akumatizado ou uma Akumatizada, trouxesse a Amy de volta, e ele mesmo desakumatizasse esse super vilão. E então, o que o Akumatizado fez não seria desfeito com o Miraculous Ladybug. Até porque o Hawk Moth não deixaria esse super vilão entrar e fazer caos em Paris, senão Ladybug iria deixar a Amy Grest de volta em coma. Mas e então, vocês acham que o Gabriel Grest pode criar um vilão no episódio Wishmaker para trazer a Amy Grest de volta sem precisar dos Miraculous Ladybug do Cat Noir? Ou será que não? Escreva nos comentários o que vocês acham dessa teoria, e também suas teorias para o episódio Wishmaker. Mas e então, essa foi minha teoria, espero que vocês tenham gostado dela. E se gostaram, não se esqueçam de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous, e é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. E também se inscrever no canal caso for novo ou novo por aqui. E bom Miraculous, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus